Tapete bem-vindo, tudo é mais lindo, tem espaço para a criançada, a nossa festa é mais caprichada. O clima é perfeito, o sofá é maior, quando é do seu jeito tudo fica bem melhor. Quando a casa é sua é outra história, né? Chegou o 12º Feirão Caixa da Casa Própria. As melhores taxas e condições de financiamento para imóveis novos, usados, na planta e também do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Inscreva-se no canal.